Vamos ter agora uma apresentação do Miguel Oliveira, que também é especialista de curso que vai para o canal do MIE, e ao qual eu gostei de agradecer a oportunidade de estar aqui para estar aqui com vocês, e falar sobre as experiências de este dia, que tem um bom início, porque foi muito bom. Muito obrigado, Miguel. Obrigado. 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 Boa tarde, Curtinho. Obrigado. Eu tenho uma experiência fantástica, aquilo que eu adoro ver em muitos vídeos é uma hora, tem comida à borda, tem ginásio, tem massagens, tem aéreo, uma vez tem os dois dias, tem cartareira, uma vez tem os dois dias, tem tudo e mais alguma coisa para criarem boas condições de trabalho e para que as pessoas possam fazer o melhor possível. Portanto, isto é uma das cantinas, nós podemos lá tomar a comida e ir aqui, e sob estudo a todos os dias à borda, o sábado dos outros, esta a minha sala abrida, isto está iluminada, porque na realidade isto não é mesmo exclusiva, para as pessoas estarem em cadeiras de massagem, não sei se conseguem ver com a luz, mas as pessoas são deitadas na cadeira de massagem e se relaxarem. É muito comum eu ver que a pessoas iam entrar depois do almoço, não dormiam a cesta, mas com uma menção de massagem, e era bastante bastante, e eu sentia, e eu já quero saber quem cai em Portugal. De facto, nessas pequenas faldas, depois, por isso, ninguém me diz, isto é verdadeiro, e isto é uma convenção para as latinas, a 30 mil pessoas, para o seu público. Isto é uma foto de Nova Iorque, e, portanto, não sabe, nos escritórios da Google, que usam o edifício de maior Nova Iorque, em casa de diária, Office Space, com um milhão de dólares. O edifício tem 16 andares, e hoje andava muito a andar, com conquista por E-Wire Safe Building, e não só era de renda municipal. e, portanto, apesar disto tudo, a maior vantagem de trabalhar com uma destas empresas, é, de facto, ter a oportunidade de trabalhar com pessoas que são absolutamente gay. Às vezes, eu até achava, não imaginava, contactar com pessoas tão boas, aquilo que fazem. De facto, é uma oportunidade muito grande, para aprender muito. E, também, há um velho ditado, que, se vocês forem a pessoa mais inteligente dentro da sala, saem da sala para farem outro, não é? Devem, é, procurar trabalhar com pessoas melhores de vocês. Não sempre ser melhores em tudo, também é, também é, convém, para trabalharmos na vez das pessoas, que não são muito difícil, não é? Mas, aprender com as pessoas, são muito bons desejos, e são as pessoas tão boas. As equipas são de pequenas, cinco pessoas, temos um líder da parte técnica e um manager. Estas duas carreiras são independentes. uma pessoa, que anda, tipo, um individual contributor, ou seja, uma pessoa, por exemplo, um software player, conhecemos sistemas, etc. Depois, de alguma experiência, podemos decidir, envasar toda a parte, toda a gestão, ou continuar, como um individual contributor. Devo dizer, que ser manager é mais fácil, ser um contributor a níveis muito altos. Já agora, eu vou passar algumas coisas, rapidamente. Os estudantes têm muito texto, precocitadamente, para que isto, depois, esteja partilhado com vocês, como se lhes consiga a informação, pois, no fim, tem muitos links, quando há sites livres, como a Fernanda diz, e, etc. Depois, tem aquelas coisas clássicas, que eu queria saber, se vocês chegam às 9 da manhã, às 8 da manhã, às 3 da tarde, às 4 da tarde, não existe. Eu, por exemplo, raramente vi o meu chefe, e ele, às 2 das feiras, de manhã, ia para o ginásio, às 3 da tarde, ia correr, depois ia jogar basketball, ia fazer mil e uma coisas, raramente o via. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma oportunidade, com ele, a segunda terá tarde, para fazer o sincronização, qualquer coisa que ele precisasse, no meu chat, se tivesse mesmo falado, uma das outras vezes, combinámos alguma coisa, e temos essa flexibilidade, depois a ver o tempo, como dizemos. Outra vantagem, é que nós, raramente, estamos a lidar com membros de terabytes de informação, em uma pequena, que é o número de trabalhar, mais pequena. Estamos no número de terabytes, terabytes, alguns produtos até usam exabytes. Não sei se não tem, mas não é um plano de acesso. E, por outro lado, então, como uma ambulância, uma flag, ou isso, como um programa, podemos escolher, em cinco tamanhos, mas em dez mil. É muito interessante, e depois, estou chorando, as máquinas todas, até para elas. Existe um processo, de falar, de falar, de falar, o que nós fazemos, é visto por outras pessoas, ajudamos, as primeiras, às vezes, porque nós, muitas vezes, achamos que somos os melhores do mundo, e até já somos projetos fixos, aqui, mas quando ligamos com pessoas, realmente, já têm alguma experiência, de falar, o que vamos fazer, o que fizeste, até funciona, mas está, horrível, e eu, no próximo mês, estarei uma facilidade, tem mais respeito, e, às vezes, eu, nem me dedico, até para o meu pai, pelo último, usado no curso, com coisas muito simples, como, ler um fecheiro de csd, para dar uma informação, coisas simples, e eu, da música verde, dizendo as minhas históricas, com as minhas históricas, e, com as minhas históricas, e, com as minhas históricas, com as minhas históricas, com a visão de código interno, que é que as pessoas apresentam, só que, temos, por exemplo, do código interno ambiental, de facto, com uma qualidade muito maior, ou seja, fazer alguma alteração necessitória, seria muito mais fácil, ler-se, é essa experiência, fazeres para vislumar, com as minhas históricas, portanto, passamos lá, a parte das, das posições, de alunos aqui, deste curso, tipicamente, que estão, mais habilidades, ou para, as minhas históricas, inclusive, mais normais, a experiência, software engineering test, não são as pessoas que fazem, os unit tests, que são os software engineers, toda a gente faz, as casas unitárias, são pessoas que, se focam na infraestrutura, para não ter, para tentar ter a certeza, dos diferentes componentes, como vocês vão imaginar, uma empresa com 20 mil, ou 30 mil engenheiros, e tem múltiplos sistemas, sempre a comunicar em si, portanto, há uma constante preocupação, em ter o teste de integração, entre os múltiplos sistemas, portanto, esses softwares, engenheiros, são muito importantes, para tentar garantir, ter sistemas automáticos, para, que tudo esteja bem. Isto é o trabalho de engenheiros, são aquelas pessoas, que, mantém, os sistemas em produção, sempre, bom, sempre que, uma equipa, quer publicar algo, para os trabalhadores, por exemplo, uma persona search, uma janela, o que seja, tem que passar por, por uma review, chamada, site label de engenheiros, uma coisa mais fácil, como vocês perceberem, é que, temos garantia que o código, vai ser usado, se eu vou ter um grande utilizador, tem garantia que tenham servido, os serviços, para levantar essa carga, e por aí, claro, a minha experiência, é com software e engenheiros, o Francisco já falou, do código, do processo em torno e meio, é assim, portanto, enviam o saber, uma coisa que lhe ajuda muito, é que, se vocês conhecerem alguém, por exemplo, o código, agora, se calhar, não tanto, nesta fase, são estudantes, mas, mais tarde, essas pessoas, se fizeram ali fora, no interno, vocês, basicamente, passam a frente da agenda, quase que buscaram com entrevistas, entanto, eu vou dizer a seguir, se enviarem algum, o status web, é um site, é bastante complicado, porque, neste momento, a Google, os únicos, que recebem mais de 3 milhões, e, são muitas candiduras, o problema, é que, também, estamos a falar, dos dinheiros, empregadas de limpeza, ou, pessoas, sem qualquer ajudação, a conectar a estação, de termos dinheiros, estamos a falar, de, um imenso e grande, que precisam de ser precisados, e precisam de, de ser realizados, para decidir fontes, que são, no Word, um documento visto, por isso, da importância, da top, do Francisco, para que vocês tenham, um telículo, que, rapidamente, chama a atenção, para que os produtores, do caminho, portanto, todo mundo, entrevistas telefónicas, entrevistas presenciais, que vamos falar a seguir, e depois, então, vocês, como, alguns de vocês, podem ser finalistas, para quem não é finalista, existem opções de status, como eu estou a fazer, mas, eu já, agora, estou a tirar alternamentos, como tinha dito isso, só sou elegível, para estágios, estou a tirar alternamentos, e vou voltar, para a ferro, a seguir, portanto, se eu terminar, suposto, agora, não é elegível, quem nem finaliza, só é elegir, é o processo de candidatura, é parecido, portanto, os estágios, temos entrevistas telefónicas, e depois, o processo de seleção, com a equipa, com o nosso futuro chefe, no caso, as oficinas simultâneo, temos avaladoras, entrevistas telefónicas, e depois, somos, transportados, para o office, se descolhermos, nos termos, verívio, mountain view, autóquio, e, para ter as entrevistas, diferenciais, e, enfim, se vocês querem, se vocês querem, se vocês querem avançar, só destacar uma coisa, duas coisas, não sei ver, eles já falam, mais ou menos tudo, se colocarem coisas, coloquem coisas, mensuráveis, principalmente, métricas, e isto são, os centros do meu CD, e eu, eu, adoro programação, adoro programar, agora, agora, adoro resolver problemas, e tive, alguns, agir, mas, por exemplo, em 2009, tive, nos momentos melhores, devolvo a produzir, mais de 10 mil pessoas, isto é, uma métrica, objetiva, não é, eu sou bom em liderança, que, pois, sei bem, no último estágio, estive a trabalhar no sistema machine learning, com o aumento do volume de dados que estávamos a usar para o treino, o sistema estava a demorar vários dias, com as manchas que nós fizemos, conseguimos passar de dias para o desempenho, e, por fim, como o Francisco também já disse, qualquer coisa que esteja no currículo, é fair game no momento da vista, as minhas, últimas alterações no meu currículo, é para adicionar a existência nos estágios, e para promover tecnologias, basicamente, então, eu comecei a propor, tem uns vezes, uso o skin, usar uns pequeno anos, todas as frameworks que não usaram, e tal, mas eu não creio que faço uma pergunta sobre o skin, ou outra série de vezes que tenho usado, portanto, eu cada vez uso mais, só tenho, três ou quatro minhas de programação, realmente, me sinto no lugar, coloco explicitamente, que a minha preferencial, nesse caso, é ser mais ou mais, coloco mais algumas tecnologias, mas, apenas, coloquem aquilo que se sintam à vontade de discutir, tal como o Francisco disse, se vos perguntarem, é comum, é uma entrevista, de um e dez, quantos são vocês estão em C++? Não digam oito, nem nove, nem dez, não aumento, os senhores da Google, que sabem muito mais do que eu, dizem sete, por isso eu até tenho alguma dificuldade em considerar-me sete. Como uma ressalva, isso tudo não é válido para todas as empresas. Isto é válido para Google, Facebook, empresas de este género, e, por exemplo, na minha entrevista para uma tese, mostrado aqui no curso, e eu, por ter noção de ser mais ou mais, uma linguagem extremamente complexa, e que, apesar de me sentir que foi pela vontade, num subset de linguagem que uso, frequentemente, há imensa coisa, por exemplo, eu não consegui ter um late-meter programming, sei que existe, não consegui isso, há imensa coisa lá, que se calhar nem sempre ia existir, mas que não domino, e o facto de eu ter vindo, porque aí, eu sinto confidado, mas não sou expert em tudo, e a entrevista do Euron, tomou isso como, e eu vou só a vontade, eu não faço. Portanto, ajustei, ajustei nisto, o vosso CV até, para a empresa alto, porque nem todos, entre eles, não tem a importação de alguma forma. Como o Francisco disse, a segunda série, que é uma função de expert em C++, estudando em Zurique, eu ouvi dizer, se tessem que eram expert em C++, tinham sido entrevistados por uma pessoa do Stand Up School, e de C++, estudando em Zurique. Cuidado! Assim como eu fiz um inquérito para a seleção de equipos pelo Facebook, e lá também tinha o grau de minhas tecnologias, e os graus não eram assim muito explíxidos, tinham, não tenho conhecimento, tenho algum conhecimento, avançado e expert. E o expert começou. Mas entre avançado e o Sum Experience, também é muito claro, também quis esclarecer para ter a certeza que estávamos a falar da mesma coisa, que a escala era a mesma coisa dos dois lados. Portanto, sobre as entrevistas em si, nós aqui no curso, aprendemos a desenvolver software, temos a dar skills, temos a trabalhar em equipos, e isso é muito importante, aprendemos a fazer apresentações por aí fora, numa entrevista de soft skills, quase que não são avaliadas, ou para interessar, são nas soft skills. Vocês estavam esperando um modelo, conseguem atacar toda a imagem que vocês usam, tomam decisões muito cedo, de género, se eu tenho um job, imaginem a história do CSV que eu falei, um job que pode fechar o CSV uma vez por semana, e comprou uma base de dados no SQL. E eu não preciso ter o programa mais eficiente do mundo para fazer um job semanal. Por isso, se calhar, em vez de, em verdade, conhecer mais ou mais com uma imagem um bocado mais vigorosa, e que talvez não terem mais para pensar em eles, e desenhar outros animais ou mais simples, como o iPad, apesar de não serem tão eficientes, em termos computacionais, permitem um alcançamento mais simples, e get the job done também, para aquilo que é preciso, fazem. A personalidade, quando se tomem bem molhada, eu diria até que, a personalidade, não é propriamente alugada em termos positivos, são negativos, ou seja, a vossa personalidade, só responde a ser rejeitados, e não alugados. No sentido, se vocês terem o ar de serem alugantes, são logo aceitados. Podem ser o melhor programa de alugantes, são logo aceitados. Se a pessoa acha que é alugante, não tente cuidar com vocês, vocês vão melhorar a equipe, não interessem. Uma coisa importante também, é que tipicamente não nos vão perguntar coisas de conhecimento, não nos vão perguntar sobre as cintas, se não têm confusas ou alguém. falam mais em resolução de problemas. Como é que nós somos avaliados? Uma dificuldade dos candidatos, é que nós saímos de uma entrevista e não sabemos como é que foi. Ou, muitas vezes, achamos que vai bem ou que vai mal, mas não temos noção de nenhum motivo. Se isso é verdade ou não, porquê? Porque nós somos avaliados com outras pessoas, que tiveram a pergunta essa pergunta. Mediante o nosso desempenho, há, no fundo, uma hierarquia. Esta pessoa, de facto, está no topo 10%, muitas pessoas respondem esta pergunta. Ok? Por isso, muitas vezes, entrevistas que podem gostar de colocar perguntas extremamente difíceis, será uma pergunta para a entrevista toda, com várias fases. mas isso não quer dizer que vocês fizeram pior que a pessoa que responde a 3 ou 4 perguntas. Essas 3 ou 4 pessoas, 3 ou 4 perguntas que a outra pessoa respondeu, podem ser perguntas muito simples. Do ponto de vista de entrevistador, no fundo, os ex-professores têm 45 minutos para decidir se querem contratar esta pessoa. Ou quem tiver, que não sei se conhecem, anteriormente, tem o Programming, trabalha no Facebook, e ele, no fundo, próprio disse, no Google Hora, como tem que eu tenho aqui, que programam para alguns sinais que se transmitem a alguma confiança que queriam treinado esta pessoa e que esta pessoa será competente. Por exemplo, aquilo que eu estava a dizer de tomar decisões de autodisco cedo. Se eu acho que o meu grupo de dados vai ser extremamente reduzido, não preciso de buscar a framework mais complexa do mundo que é extremamente difícil e que vou numerar 3 ou 4 vezes só para aprender como é que é o Luciano. Já posso optar para uma coisa mais simples primeiro. é muito importante escolher qual é que é melhor justamente para a tarefa que estamos a atacar neste momento. Depois, há aqui dois fatores. Portanto, se forem uma pessoa com experiência vão olhar a qualidade do vosso código e para as decisões em termos de desenho software. Se forem um recém licenciado com vocês provavelmente não dá mais importância só para ir com as estruturas de dados que não é só para as estruturas de código. Portanto, vão esperar que vocês tenham um conhecimento bastante grande e ainda se lembrem bastante bem. Por exemplo, Alguém Codesca, Alguém dos dois lados, Cepal, não é Cepal, era Cepal, era Cepal. Era Cepal. Portanto, eu como Facebook na minha primeira entrevista fui bastante surpreendido porque tive quase um exame de ióis de prática. tive uma pergunta e depois tive perguntas sobre dados. Ele perguntou-me que tipo de representação é que sabes de parágrafos, quando é que usou um ou outro, e eu não estava bem à espera, mas como eu até gosto dessas coisas tinha essas coisas bem pesadas. Portanto, um recém licenciado da BNB para a definição de ióis. Uma coisa que só não percebi recentemente é que acho que para além de vocês se prepararem no sentido de saberem o que é que vão encontrar na entrevista, também é importante ter uma operação ambiental. E parte desta operação ambiental eu diria que estes 5 pontos ajudam. Primeiro, como é o múltiplo das empresas. O meu primeiro estágio, na boa, não fui eu que concluí, foi um arquiteturador que me contactou pelo único que vi. Na altura estava usando doutoramento, nem sabia que existia essa hipótese. No início estava-se um bocado desconfiado, acabei de decidir por um processo, mas depois, não, já estava no meu processo, também gostava de dar bem nessa oportunidade. Só que era a única empresa e até era a minha empresa preferida para a qual eu queria trabalhar. O resultado disso é que eu estava extremamente nervoso nas entrevistas. A minha primeira pergunta para entrevista depois voltei-se extremamente nervoso, bloqueei. Houve uma pergunta por uma problemadíssima resposta. Portanto, quando sei, melhor possível. Mas depois, eu já tinha feito mais difícil explicar como é que funcionava. Bloqueei. Estava totalmente nervoso. Portanto, é engraçado comparar-me com a minha experiência recente com o Facebook. Portanto, eu fiz outro estágio no verão passado em Nova York na Google. Tinha oferta para voltar para Google, mas decidi que achei que era importante também ter uma experiência de uma empresa diferente. Isto é o facto de eu ter uma oferta ali à minha espera. E eu estava às vezes com o Facebook. Vamos lá ver. até gostava, precisava de experimentar uma coisa diferente, mas não me sentia completamente impressionado. E eu, posso dizer, que eu vejo a experiência incrível. Portanto, até vos recomendo. Até porque estes processos definitivamente demoram muito tempo. Algumas pessoas podem demorar algumas semanas, mas o meu primeiro processo estágio demorou mais de 3 meses. E às vezes até demora mais. Se competirem as empresas até vos ajudam a irem contactar com elas ao longo do tempo. Então, experiências entrevistas. A resolver perguntas de exemplos e seguirmos nos sites para vos dar alunos com exemplos de como vocês podem praticar. E até livros para depois respostas que vocês compararem. Experimentarem programar o seu stress. Não é uma coisa a que os tínhamos habituados. Não é para ver o mesmo um teste. Temos uma pessoa à espera. Visto a pessoa está ao nosso lado o telefone está a ver o nosso ecrã está a ler. Há ali uma opção muito grande. Eu recomendo que vocês participem das minhas formação já falaram muito da ACM que eu também participei e também ajudam a dizer sobre aquilo. Ação de facto que se não se opressão vocês aprendem muito da parte de arquitetura de arquitetura das artes mas também têm esta componente de habituais a se apoiar a se apoiar a se apoiar a se apoiar depois nas entrevistas ajudam-me. Por último, e como para mim falo que muitas vezes não durmo apropriadamente e não faço exercício físico tão frequentemente um dia. E que apesar de não a nossa profissão ser tipicamente sentados e atualmente standing dance também existe. Mas o e-stand uma pessoa para a escola para controlar faz uma diferença muito grande porque apesar de não estarmos sentados existe um esforço muito grande mental e essa parte mental também está a associar a nossa capacidade física. Portanto, nas entrevistas em si a comunicação é muito importante se tiverem alguma duração ou pergunta façam-nos leve-se tudo bem se, imaginem, façam uma pergunta que vos dão uma lista de não desinteiros mas existe algum range desses pontos podem ser positivos negativos esclarecer coisas que se comportem o problema mas é importante que expliquem aquilo que se estão a dizer se estão a pensar antes até de começar a programar. Portanto, eu dividia mais ou menos em quatro partes normalmente uma parte inicial da apresentação depois perguntas de colocamos um problema e vocês têm de pensar numa situação e programá-la em whiteboard operare ou Google hola-red e outras companheiros Note O sistema de design não pode ser essenciado, mas normalmente são estrelas distribuídas para quem pega o back-end. Imaginem, a minha pergunta que eu tive foi, se eu tivesse um cluster de computadores, cada um com um file de sistemas associados, como é que ele tentava fechar os localhaves neste sistema? Temos de pensar em qual é que seriam as formas rápidas de detectar publicidades. E depois temos uma fase de fazer perguntas bem conhecidas. Portanto, este Icebreaker pode ser simplesmente antes de falar de um caminho sobre os vossos objetos, estudiamento, os vossos cursos, os atletas, o que for. No meu caso, a minha documentarista, como sobrevistador, não sei de matemática. E eu, que não sei. E eu. Mas, ok, então vamos a um puzzle. Tem um puzzle que é muito conhecido na internet, que não conhecia. São dadas 100 formigas, num puzzle de madeira. Eu considero que as formigas, como fontes, e as formigas, inicialmente, andam para a esquerda para a direita, se colidirem, no fundo, e vão para trás. A pergunta é, dá-se 100 formigas iniciais, sobre todas as configurações possíveis, qual é que seria o tempo máximo que demorava até as formigas caírem todas do sentido? Eu estou a dizer muito rápido, pois, se vocês vejam, ou por quando, as formigas deslogam só um método por minuto. Na parte, já estou a achar que me dê um pouco mais, pois eu quero falar muito bem aí. Isto eu falei. Portanto, normalmente estas perguntas têm várias soluções. O que é que estão a falar de diferentes startups? Eu sugiro que investirem algumas semanas para estes prepararem. Algumas semanas, vamos-o a oferir banho em dia. Portanto, algumas semanas, por exemplo, uma orgulha. Existem montes de livros. Como o crânico da Fultip View, que é feita por uma vez funcional, tem 100% dos entoristas, com as escolhas. Se vocês podem analisar, responde-se. Vamos ver como há a construção que ela dá. Como a primeira pergunta da entorista seria, por exemplo, o que eu pedimos. O que vocês têm é mais ou menos. Intentos. E estes nomes têm um ímimo, um ímimo. Um ímimo. Escreve uma função que devolve um número publicado. Imaginem que eu tenho 21 alunos, e eu armazenei as notas destas luzes de 1 a 20. Se eu tenho 21 alunos, as notas são de 1 a 20, e eu tenho um ligatório muito publicado. Portanto, vocês podem começar por dizer uma abordagem trivial. Portanto, eu pergunto onde percorro a rede, mas eles podem ver se é um aplicado. Tenho dois círculos encadeados. Por isso, estudando novamente na IT, temos uma complexidade temporal enquadrada. E sim, eles perguntam nas entrevistas. Qual é a complexidade temporal espacial? Porque isto talvez não seja importante em objetos pequenos, mas se tiverem uma escala do Google ou do Facebook, é com terabytes feita mais informação. É importante. Posso-me falar em se lembrar que tenho uma estrutura chamada Ashtable, portanto, o motivo tem é simplesmente marcar os números que eu já vi. Se eu repeto uma nota com 18, se eu já vi na minha Ashtable com 18, quer dizer que isto é multiplicado. Então, eu uso n memória na Ashtable, n memória de todos os números, e agora imaginem que a entrevista continuou com restrições. Agora imaginem que eu tenho milhões ou bilhões de números, se eu não vos posso permitir repeti-los em memória adicional? Como é que vocês faziam melhor? Uma abordagem seria? Portem-se. Se eu ordenar, os aplicados são necessários. Existem outras abordagens ainda, mas é só para vocês terem uma ideia. que realmente é assim uma pergunta. Até pode ser mesmo simples, mas que permite diferentes abordagens. E a ideia é que vocês explorem diferentes detalhes. Para concluir, o stress é a nossa prioridade sobre isso. Eu aconselho-vos a conferir muitas empresas e a terem experiências de entrevistas em muitas empresas. Este processo de entrevistas não é perfeito. Há muitas críticas sobre eles, uma dessas empresas continuam a usá-la porque é o melhor que conhece-la. Existe um fator de sorte, que eu também recomendo na área que vocês, nem mais ou menos no risco ou podem, como houve pelas empresas. Conheço em pessoas que é aceito no Facebook, é rejeitado no Google, é rejeitado na Apple, é aceito no Twitter, no eBay. Portanto, com múltiplos feedbacks, simplesmente porque às vezes querão. Há também uma coisa que se chama interview antídoto. Existem pessoas na Google que se me entrevistassem aceitavam. Assim como existem pessoas que me aceitavam. Portanto, se o objetivo é ter um consenso, as pessoas que me entrevistaram, por exemplo, 5 pessoas disseram sim. E se achiram que disseram sim, há uma boa confiança que façam-lhe a Google que os vai contratar porque são concretas. Se existirem uma ou duas pessoas a dizerem não, provavelmente já não são certas. Porque a Google e o Facebook preferem otimizar os falsos negativos, rejeitarem pessoas que podiam acontecer somente profissionais, mas que tiveram algumas dúvidas, do que contratar pessoas que são mais profissionais. As pessoas já ouviram histórias. Contratar maus profissionais tem custo de tremendo. Não só porque todo o trabalho que essas pessoas fazem tem de ser eliminado restrito, ou criar créditos nas equipas. As equipas não estão contentes entre si. Muitos conflitos são custos enormes. Estes gostos de agradecer à todos os resultados. E o que eu lejo aqui umas referências. Eu vou pedir a atenção para o Instituto Rar. Isto está disponível aqui na minha imagem da pessoa alta. Portanto é 10 mil e seis alta. Só ali duas duas duas. Se tiverem alguma dúvida, vamos para o Instituto Rar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.